Novinho Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta Agora tu presta atenção Encosta a mão no paredão Empina bundinha pra trás Descendo ao fundo meu vai, vai Senta, senta Du senta com a bunda e concentra, vai Senta, senta, tu senta com a bunda e concentra, vai Senta, senta, tu senta com a bunda e concentra, vai Senta, senta, tu senta com a bunda e concentra, vai Ei Dani Bala, vai pai, tá demais Se acredita, comete japa Novinha eu vou lançar, um novo seu ringue pra vocês dançar Faça um quadradinho pro papai gama, no toque do salinho vocês vão sentar Novinho eu vou lançar, um novo seu ringue pra vocês dançar Faça um quadradinho pro papai gama, no toque do salinho vocês vão Agora tu presta atenção, encosta a mão no paredão Empina a bundinha pra trás, descendo ao som do meu vai, vai Senta, senta, tu senta com a bunda e concentra Vai, senta, senta, tu senta com a bunda e concentra Vai, vai, vai